...os trabalhos da segunda audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia com a finalidade de, conforme deliberação anterior e edital publicada em 19 de abril de 2018, discutir questões de racismo nas instituições policiais e sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. ...observados os seguintes pontos nos termos do requerimento do excelentíssimo senhor deputado Paulo Ramos, a saber, racismo em relação aos servidores públicos nas instituições policiais e no sistema penitenciário, ingresso, progressão na carreira e ocupação dos cargos de comandos, chefia e direção. Ação concreta de tais servidores, guardada a especificação de cada instituição no tratamento, abordagem do público-alvo, considerada a cor da pele. Nesse sentido, já quero declarar presente o excelentíssimo senhor deputado Paulo Ramos e, neste momento, passo a presidência desta audiência ao deputado Paulo Ramos, porque é uma rotina da nossa comissão. As audiências, obrigatoriamente, são decididas e deliberadas em reunião e, não raras vezes, é uma postura da presidência que presente aquele que fez o requerimento da audiência que o parlamentar passe a presidir a audiência. Nesse sentido, passo a presidência ao deputado Paulo Ramos, convidando-o, inclusive, a sentar nesta cadeira. Deputado Paulo Ramos. Eu posso assumir, mas na cadeira eu não sento. Mas quero cumprimentar a todos. Vou começar aqui pelo doutor Paulo Roberto, agradecendo, já não é a primeira vez, o doutor Paulo Roberto está sempre aqui debatendo conosco, aqui, Rosana Correia, diretora do programa e projetos de SEAP, ali, major Leonardo Nogueira, da minha querida polícia militar, doutor Gilberto, meu vizinho, doutor Carlos Oliveira, alegria grande, muito grande, pode ter certeza disso, por revê-lo aqui, convivendo conosco mais uma vez, doutora Renata, também policial civil, Raul Câmara, não estou conseguindo, Raul Degaze, e lá, Marcos de Carvalho, secretaria. Secretaria, eu tinha imaginado que essa audiência pública fosse, pudesse ser muito mais concorrida, tendo em vista, na minha avaliação, a abordagem do tema. Mas, eu mesmo, depois, meditando, eu passei a torcer para que fosse uma espécie de audiência preliminar, e fiquei até torcendo para que não houvesse uma presença muito ampliada. Não é porque o tema é delicado, é porque o tema nunca é abordado a partir de determinada ótica. Da ótica daqueles, dos negros, negras, que integram as instituições ligadas à segurança pública, em decorrência das acusações, porque, permanentemente, especialmente setores que se agarram às pesquisas e acusam as instituições policiais, ou as instituições ligadas à segurança pública, de serem racistas na sua atuação. Isto, e eu posso dizer porque também acumulei experiência durante o período em que estive nos quadros da polícia militar, e também experiência em relação à ação policial. E eu não tenho dúvida de que o preconceito existe, e os policiais, os agentes de segurança, agem, a ação policial incorpora claramente esse preconceito. E eu mesmo, quando estive no serviço ativo, eu procurava fazer esse tipo de observação em alguma operação policial, ou alguma ação policial em que eu estivesse envolvido. Eu procurava observar o procedimento dos policiais, de um modo geral, e o procedimento dos policiais militares negros, em relação àqueles que fossem alvo da ação e que fossem negros. Então, eu percebia claramente que tanto os policiais brancos, quanto os policiais negros, ambos agiam em decorrência do preconceito. Se tem que revistar seis, apenas um é negro, a preferência para a revista começava pelo negro. Mas também percebi que nas relações internas não há preconceito. E vejo, tanto na polícia militar, quanto na polícia civil, a cor da pele não determina a promoção, ou a não promoção. A cor da pele não determina a ocupação de cargos internamente, não há preconceito. Mas uma coisa que eu percebi, aliás, eu até nem incluí num dos temas, é que há reação também, na população branca, em relação à ação policial do policial negro. A população tende a acolher, a receber melhor uma ação policial executada por um policial branco, do que uma ação policial executada com um policial negro. No período em que eu estive no 4º Batalhão da Polícia Militar, e fiquei lá três anos e pouco, eu passei a selecionar os atritos que aconteciam em decorrência da ação policial com os alvos da ação. E eu percebia que havia mais atritos. A comunidade reagia mais negativamente, mesmo que a ação fosse justa, na ação dos policiais negros, do que em relação aos policiais brancos. Então, eu digo o seguinte, internamente, isso a mim foi a mim, não há preconceito. Na ação policial, existe o preconceito. mesmo que a ação seja executada por um policial negro, quer dizer, o policial negro, o agente de segurança negro, ele também discrimina o negro. Mas a receptividade da atuação policial, a receptividade, vamos dizer, é mais acolhida quando a ação é executada por um policial branco, do que por um policial, policial negro. Como esse tema nunca foi debatido, nunca, aqui, eu vejo comissões de segurança pública, comissões de direitos humanos, fazendo importantes abordagens. A própria comissão da intolerância. A própria comissão da intolerância. Mas nunca, ouvindo exclusivamente não é exclusivamente, ouvindo mais aqueles que estão dentro das instituições encarregadas da segurança pública e que são negros. Qual é qual é a a visão que cada um tem em relação a essa questão. Qual é o sentimento? Eu sei também que naturalmente é muito complicado. É muito difícil e eu não posso nem esperar, nem exigir. Esperar sinceridade. É muito difícil. Talvez seja mais difícil a um agente de segurança negro confessar que ele age discriminando o negro do que a confissão de um branco dizendo isso. como é que ele assume essa cultura. E eu, outro dia, deputada Marta Rocha, todos os presentes, eu revi um filme. Vez por outra eu vejo aquele filme. É um filme sobre a educação nos Estados Unidos. Separados, mas iguais. quem não viu esse filme deve ver, porque era uma interpretação da Constituição que uns entendiam que a interpretação da Constituição autorizava escolas separadas. Escolas para brancos e escola para negros. mas a exigência que era pelo menos argumentada é que o que estivesse na escola dos brancos tinha que ter na escola dos negros. Embora isto não fosse alcançado, as escolas dos negros eram sempre escolas mais precarizadas, mas eles entenderam que isso incutia na alma ou na mente da criança, do adolescente ou do negro um sentimento de desigualdade e de inferioridade assumida. Assumida. Então, era uma etapa da luta da luta anti-discriminação racial nos Estados Unidos e que invoca também a participação de algumas figuras notórias, importantes na luta que foi travada lá, inclusive o Luther King que há poucos dias estava sendo justamente homenageado em função da data do seu passamento. Mas uma coisa paralela e aí, doutor Paulo, que é interessante doutor Paulo Roberto, que não tem nada a ver com o tema, era foi o posicionamento da Suprema Corte, quando, durante o processo, morreu um dos membros da Suprema Corte e o presidente da República indicou e passou a integrar a Suprema Corte um velho senador, ex-senador. E aí, a crítica foi, mas um político a política. E aí, nesse processo, ele demonstra, primeiro, a importância da política, a supremacia da política. Mas demonstra uma outra coisa que tem a ver com os dias de hoje no Brasil. Uma decisão daquela relevância, ele entendeu que para ter o verdadeiro efeito, só se fosse por unanimidade, ou para um lado, ou para o outro. que ele entendeu, mesmo um voto contrário ensejaria na sociedade o não acolhimento ou pelo menos por parcela. Hoje aqui, nós temos visto o nosso Supremo Tribunal Federal decidir rotineiramente por seis a cinco em questões que são relevantes. como é que a sociedade acolhe? A expectativa de uma mudança permanece. Para encerrar sobre o filme, que é uma coisa, porque sugiro que vejam, separados mais iguais, é o nome do filme. É que, ao final, quando ele percebeu que somente um poderia votar contra, que era o mais radical racista de direito, o cara lá identificado, aí ele faz uma visita especial a esse membro da Suprema Corte e ele diz você está isolado, mas eu confio na sua avaliação que você será capaz de superar as suas convicções para não permitir que uma decisão dessa tão relevante ainda permaneça com dúvidas na sociedade em função de pelo menos um voto discrepante. Eu acredito que o seu dever para com a nação você coloca acima das suas convicções pessoais. Aqui, no Brasil, permanentemente, ontem, anteontem, a insegurança que isso causa e o o o o rebuliço na sociedade, porque alguém se agarra no voto discrepante para e ele e ele mesmo compreendeu a igualdade e é muito interessante que o motorista dele era negro e vai com ele fazer essa visita e ele para com a pessoa, saltou, ele foi tratado da vida dele. Quando ele volta, ele foi para o hotel, de manhã ele volta, o motorista estava dormindo no carro e era um cidadão exemplar, um profissional corretíssimo. aí ele pergunta, mas você não foi para o hotel? Ele falou, aqui nessa cidade não tem hotéis para negros. Ele compreendeu a perversidade, o erro, a desumanidade, o crime que era a discriminação racial. Mas nós aqui, no nosso país, não superamos. A discriminação existe e existe mesmo. Então, eu tive essa inspiração que não sei se boa, não para aprofundar, mas para ser feita uma avaliação ouvindo, ouvindo os nossos companheiros, agentes de segurança, para saber qual a experiência acumulada, qual a percepção. Se porventura, cada um analisar o seu próprio procedimento, ou como percebe o procedimento de companheiros na ação em relação aos negros, os negros em relação aos negros. E aí, essa reflexão de hoje, não sendo com uma participação tão ampla para não me parece mais adequada, porque poderíamos dar aqui, se porventura houver esse entendimento, promover, convidando entidades, um debate que eu digo mais aprofundado, com mais participação. Então, não sei como é que a gente defere a palavra, quem poderia usar. Nós vamos terminar 13 horas, não sei se é um tempo bem razoável, então, não sei quem poderia aqui, eu assumir, me transferir, deputada Marta Rocha, na nossa companhia, presidente da comissão, que também é policial, ela me transferiu essa responsabilidade, eu, então, fiquei aqui, meio emparedado, sem saber como dou continuidade. Então, não sei quem seria, doutor Paulo Roberto, poderia ser o primeiro, e aí, ou qualquer um dos membros aqui presentes, qualquer um, para... Excelentíssima, senhora presidente, deputada Marta Rocha, excelentíssimo deputado Paulo Ramos, todos aqui presentes, doutora Roberta Rosa. Primeiro, parabenizar essa casa e o deputado Paulo Ramos pela ideia dessa audiência pública, confesso que, num primeiro momento, foi algo que gerou uma certa surpresa, porque a gente nunca tinha pensado sobre isso, nesse aspecto. Há toda a discussão acerca do racismo institucional na atuação do Estado para com o cidadão, mas a gente nunca tinha visto uma discussão que se propusesse a debater o racismo eventualmente existente internamente. Então, eu acho importante que haja essa oportunidade. A gente sabe que a gente vive num país onde há um racismo que ele é estrutural. muitas vezes, quando a gente estuda esse tema, o racismo estrutural é aquele que existe sem que nenhum indivíduo particularmente tenha que ser racista. É um racismo que ele está disseminado nas relações sociais. É um racismo que existe e ninguém é racista. Ninguém precisa se dizer racista. Ninguém precisa assumir o seu racismo. Eu, estudando e conversando com colegas sobre esse tema, eu acho que nenhum de nós pode dizer que não é racista e que o racismo não existe. Eu tenho um amigo que ele diz que nós somos, ele é homossexual, na verdade, e aí eu sempre achei que eu fosse uma pessoa que não tivesse preconceito. Ele falou, não, você é um homofóbico em desconstrução. Então, eu acho que todos nós somos racistas em desconstrução, somos homofóbicos em desconstrução, somos machistas em desconstrução. E eu acho que essa é uma importância, é uma oportunidade muito importante para a gente ouvir os servidores negros que estão nas instituições e que certamente têm experiências que nós não captamos. Na minha experiência como promotor, realmente, até corroborando o que disse o deputado Paulo Ramos, eu nunca me deparei pessoalmente com uma situação de um racismo interno nas instituições que fosse aberto, se a gente pudesse dizer esse é um caso de discriminação, mas, como eu disse, quem não é negro e quem está de fora facilmente não percebe os pequenos sinais, as pequenas dificuldades, as rotinas que se estabelecem que muitas vezes são discriminantes e só a pessoa que efetivamente exerce aquela função e tem a condição de negro pode expor e relatar para todos. Concordo com o deputado, acho que essa é uma reunião preliminar, tenho certeza de que a partir do que nós vamos ouvir aqui vai ser possível estabelecer um cronograma, um aprofundamento dessa questão e concluo parabenizando mais uma vez o deputado e a Alerj e tenho certeza que vamos aprender bastante com os relatos que vão ser ouvidos aqui. Obrigado. Dizer que nós convidamos, pelo menos internamente, os membros de várias comissões, não só a de segurança pública aqui representada, servidores públicos, convidamos os membros da comissão de direitos humanos e de combate à discriminação. O doutor Roberto, muito obrigado aí. Major, por favor, passa o microfone. Deixa eu, pelo menos, fazer uma pequena síntese do objeto a discriminação racial nas relações internas, a discriminação racial na ação dos agentes de segurança, na ação externa e a reação da população em relação à ação do policial ou do agente de segurança negro. Bom dia. Parabenizo essa iniciativa da LERJ na pessoa da deputada Marta Rocha. A gente entende que é um assunto urgente e, pela fala do colega, doutor Paulo Roberto, percebo a necessidade de falar alguns pontos numa perspectiva de uma mulher negra, membro da instituição, do Ministério Público e dessa percepção que ela é muito mais individual, pessoal, em razão dessas características que o racismo funciona aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, assim, eu posso dar vários testemunhos, porque tenho dez anos no Ministério Público, atualmente, estou com a doutora Eliane de Lima Pereira na assessoria de direitos humanos de minorias trabalhando na sede do Ministério Público ali na Merecha ao Câmara e posso elencar diversos momentos e diversos espaços, inclusive, na entrada aqui da LERJ, de como é difícil as pessoas me identificarem como uma pessoa, como uma mulher que ocupa um espaço de poder e de como a gente tem uma necessidade de se autoafirmar, de narrar, de declarar e de marcar nessa posição e que isso, de certo modo, é desconfortável para mim também, de ter que me apresentar, de apresentar carteira, de me identificar e, mesmo assim, ainda fica uma dúvida, você olha no semeu antes da pessoa, as pessoas ainda ficam numa dúvida se eu sou a promotora, se eu sou defensora, se eu sou assistente social do Ministério Público, então, assim, sem ter nenhum tipo de demérito a essas outras funções. Mas, eu acho que é bem sintomático, é bem sintomático nessas reações a forma e quanto que a gente precisa de mais reuniões como essa aqui hoje. e entendo até pelos relatos, e aí saindo um pouco do meu testemunho, entendo que a forma que foi construído como pauta, como agenda de hoje dessa reunião, de que a necessidade que se tem de trabalhar internamente a instituição, de como a gente tem, de como esse racismo está funcionando internamente, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar impactos quando a gente tem que lidar com o nosso público, que são as pessoas que se destinam ao serviço. Então, quando a gente tem e se identifica que um policial faz uma abordagem de uma forma bem direcionada a jovens negros, só que ele não se reconhece como racista porque ele também às vezes é negro, esse paradoxo, a gente tem que começar a discutir e debater internamente para a gente poder, quando chegar na rua, estar preparado, estar apto a identificar essas armadilhas que decorrem dessa forma que se constrói a nossa sociedade. Então, eu vou parar por aqui porque eu quero ouvir o que os outros tenham a falar, mas eu acho que a gente está no caminho e, novamente, reforço meus parabéns por essa iniciativa aqui da LERJ. Eu pedi licença ao presidente Paulo Ramos para fazer uma observação e aí queria saudar a todos e iniciar minha fala recordando aqui duas figuras que eu considero super importantes que é a do coronel Carlos Magno Nazaré Serqueira que exerceu por dois momentos o comando geral da Polícia Militar no momento em que a Polícia Militar tinha o status de Secretaria de Estado ainda não estava vinculado a Secretaria subordinada à Secretaria de Segurança e, na outra ponta, lembrar aqui o doutor Alassi Sampaio que foi, durante muito tempo, subsecretário da Polícia Civil também no status de Secretaria de Estado e um dos decanos da Polícia Civil e também atuando muito na área da Academia de Polícia e, quando eu ouvi aqui a nossa promotora eu não pude fugir da minha militância feminista e aí para dizer que vejo com muita felicidade a presença de mulheres negras porque se é difícil para os homens negros ascender e marcar em seus espaços de poder muito mais difícil será para as mulheres negras a Polícia Civil alcançou uma chefia de polícia na presença de uma mulher mas de uma mulher branca então acho que a gente poderia por exemplo se valer da questão da Organização Internacional do Trabalho que quando nós vamos nos debruçar pelos dados estatísticos na questão salarial não resta dúvida primeiro é o salário do homem branco e por último é o salário da mulher negra então apenas nessa observação eu entendo e me solidarizo com a análise feita aqui pelo deputado Paulo Ramos que o que nós queremos aqui nesse momento é de fazer trazer a análise o tema e quem sabe deputado Paulo Ramos trazer até não necessariamente um projeto de lei porque eu acho que nem sempre a lei ela prescinde anteriormente de uma mudança de comportamento talvez isso seja muito mais importante então acho que nesse sentido acho que fico particularmente feliz porque acho que as mulheres negras terão uma contribuição muito particular e muito especial para fazer muito obrigada usando que dentro do tema seria o caso de verificar no Ministério Público o procedimento do promotor no momento da acusação do promotor negro como é que ele se comporta em relação ao indiciado ao acusado ao negro ele tende a ser menos tolerante como é que como é que é esse sentimento internamente guardado atrás devidas propostas peculiaridades em termos de atribuição nós tivemos o Coronel Brás tivemos o Coronel Pita nós tivemos na Polícia Militar que o que eu disse não existe na Polícia Militar preocupação com a cor da pele para a promoção para a ocupação de carros isso eu fiquei lá um tempão e percebi quer dizer eram promovidos ocupavam carros independente da questão racial então e tenho nesse caso específico comandantes claro que o Coronel Carlos Magno Nazaré Serqueira foi comandante geral naquela visão do governo Brizola de promover a igualdade como se fosse uma forma de demonstrar primeiro a competência o preparo profissional a sensibilidade social mas ao colocar na instituição um comandante geral negro era aquilo tinha uma mensagem política relevante depois o Coronel Braz veio com a Benedita da Silva mas Coronel Pita nós temos Coronel Rocha era hein Coronel Biratã então nós temos exemplos e comandantes de unidade coronel de um modo geral comandante de unidade não tem não tem essa então na verdade a formulação é internamente qual é a percepção que tem em relação ao racismo segundo na ação policial se como policial ou agente de segurança negro como é que age em relação ao negro e como é que vê o acolhimento da ação sendo negro da ação policial como é que percebe-se são as situações diferenciadas que eu imagino que poderiam ser mas estamos aqui com a relação dos inscritos então Major Leonardo Nogueira excelentíssima senhora delegada e deputada Marta Rocha excelentíssimo senhor tenente coronel e deputado Paulo Ramos demais presentes aqui para nós é um prazer poder participar dessa reunião com um assunto tão relevante importante e novo pelo menos eu não me recordo em 17 anos de instituição ter participado de uma audiência em que se tratasse essa questão então já foi citado algumas situações do negro na polícia militar mas antes eu quero fazer rapidamente eu vi que tem um professor de história aqui se porventura eu falar alguma bobagem pode puxar minha orelha mas a escravidão no Brasil foi algo terrível e eu vou delimitar aqui o Brasil mas a gente pode citar outros países no mundo que também tiveram a escravidão e o escravo era de pele preta e hoje a nossa sociedade brasileira tem mais de 50 54% eu pesquisei pelo IBGE 54% da população brasileira é considerada preta negros pardos e pretos então nós temos maioria preta no Brasil a polícia militar do Rio do Rio do Rio não é diferente são 57% dos policiais militares são de pele preta são negros então a gente pode perceber que a PM é o reflexo é a cara do Brasil porque nós temos aproximadamente as mesmas porcentagens de pessoas negras na instituição mas a sociedade brasileira que infelizmente traz algumas vezes o racismo e isso volta e meia vem à tona principalmente agora com as redes sociais a gente vê muitas manifestações de racismo e isso é muito ruim porque a escravidão trouxe essa visão de subserviência do negro que o negro é menor que o negro não pode estar em alguns setores então isso vem na mente da formação do povo brasileiro essas questões e a gente vê a expressão para inglês ver que está relacionada a isso a gente se recorda das aulas de história quando a gente falava da lei do ventre livre os filhos de negros que nasciam eram livres depois vem a do sexagenário os negros acima de 65 anos também já poderiam ficar libertos depois vem a lei fejó que os navios negreiros que chegavam aos portos do Rio de Janeiro esses negros chegariam libertos então daí vem a expressão para inglês ver porque a Inglaterra forçava o Brasil a acabar abolir a escravatura acabar com a escravidão até para poder ter um mercado consumidor que era essa grande visão do Reino Unido do Reino Unido para poder agarinhar mais recursos financeiros porquanto o mercado consumidor só que foi uma lei que não pegou então ficou uma lei que era para inglês ver que infelizmente até hoje nós temos muitas coisas relacionadas a isso que é só para inglês ver hoje a gente pode dizer que é uma luta constante você não divulgar ou não disseminar essas questões de divisão de rachadura pela cor da pele que a capacidade intelectual de cada um não vai estar condicionada a cor da sua pele mas infelizmente no Brasil e no Rio de Janeiro não é diferente os bolsões de pobreza tem mais negros os negros tem mais dificuldade de acesso a determinadas profissões e etc então nós na polícia militar como o deputado falou assim eu particularmente nunca nunca tive nenhum problema do tipo de discriminação na minha instituição internamente nunca tive sempre tivemos igualdade e sempre tivemos respeito por todos eu principalmente na academia de polícia e por onde passei nunca tive problema nenhum e isso é muito bom tivemos comandantes gerais negros professores na academia de polícia negros comandantes de unidade então isso internamente não é um problema já na sociedade eu posso dizer que já passei por algumas experiências como a doutora promotora falou de você ter que dizer não desmerecendo no meu caso porque é oficial de polícia não não é questão outro dia eu estava com essa farda aqui com essa farda exatamente com essa farda no centro de cabo frio eu trabalho sou subcomandante de batalhão de cabo frio e fui pagar uma conta no banco itaú e fui travado na porta eu estava armado fardado tirei a minha identidade e mostrei para o vigilante e ele é eu tenho que chamar a gerente para o senhor entrar eu falei não é possível não é possível e aí veio a gerente e tal e eu chamei e o rapaz o vigilante também negro eu falei meu filho tudo bem provavelmente você achou que eu era um marginal provavelmente porque poderia estar um marginal vestido de farra como a gente vê aí várias vezes mas eu gostaria que se tivesse algum outro policial chegando aqui com essa farda armado de pele branca que você tivesse a mesma atitude será que você ia ter a mesma atitude então foi assim um momento de educacional de debate de construção até para aquele rapaz jovem ainda e eu contei isso lá no batalhão e o pessoal falou não fiz nada até porque não tem motivo de extrapolar de ficar eu dou aula de resolução pacífica de conflito e me vi num conflito ali naquele momento e se eu fosse resolver com violência estaria negando toda a minha instrução que eu dou aos alunos lá na escola de formação de oficiais então a nossa luta e eu acho que tem que ser luta eu falo isso tem que ser luta sim para que não haja preconceito nem de pobre nem de preto nem de homossexual nem de nada nós somos todos seres humanos precisamos respeitar uns aos outros mas isso não é fácil no Brasil isso é difícil ainda e eu falo isso por conta eu acredito que seja resquício desse momento escravocrata terrível que o Brasil enfrentou então nós temos cento e poucos anos de libertação dos escravos é muito pouco e nós precisamos trabalhar principalmente com educação que eu acho que é a primeira que precisa ser fortalecida para que a gente tenha uma mudança uma visão diferente para terminar eu só queria contar uma outra experiência também eu comandava o PP da Mangueira e certa vez estava na viatura e ouvi pelo rádio uma mensagem seguinte atentar para um indivíduo nas proximidades da quinta da Boa Vista com a camisa do Flamengo e cor padrão é e de imediato eu peguei o rádio eu não sabia quem estava falando falei assim Maria 4 é informar aí aos setores que queiram atentar contra as normas de comunicação e principalmente o respeito para com a cor da pele da pessoa branco preto ou amarelo que deve ser dada a informação e aí ficou aquele silêncio no rádio quem foi que falou ninguém se acusava ninguém falava e eu queria saber eu queria saber porque é uma questão que a gente não pode admitir cor padrão cor padrão de que mas isso é uma questão interna preconceito com pessoas de pele preta e aí fui uma busca para saber quem falou consegui descobrir e era um policial de cor preta então eu conversei e meu chefe desculpe mas é porque a gente ouve a gente fala é mas você tem que ter responsabilidade com aquilo que você fala você é um profissional de polícia e tal e a gente conversou e eu acredito que ele tenha entendido e espero que não tenha feito mais mas é só um exemplo de que isso é um problema que atinge a gente reproduz internamente a polícia militar e a gente precisa trabalhar isso com o nosso próprio policial inclusive o policial preto então vamos recriminar totalmente aquele policial e tal sim eu não sei se chamar a atenção mas ele estava reproduzindo aquilo que ele provavelmente ouviu algumas vezes então quero mais uma vez parabenizar a iniciativa e dizer que me sinto muito honrado de estar participando e muito feliz desse tema ter sido levantado porque com certeza nós conversando debatendo discutindo às vezes discordando temos com certeza condições de crescimento em diversas áreas inclusive nessa que a gente precisa cada vez mais debater e discutir porque nós somos todos iguais somos todos seres humanos e precisamos manter respeito e igualdade entre os povos muito obrigado obrigado major Leonardo Márcio de Carvalho Secretaria de Segurança bom dia bom dia a todos primeiramente eu gostaria de agradecer as excelências doutora Marta Rocha deputada Marta Rocha deputado Paulo Ramos dessa reunião dessa atividade que acho que é extremamente importante ser discutido na sociedade em que vivemos principalmente num momento em que a sociedade está cada vez mais polarizada então nós temos principalmente nas redes sociais nós vemos as manifestações das pessoas às vezes até por falta de conhecimento mesmo cada vez mais revoltadas em alguns casos e cada vez mais como eu falei antes polarizada também e é extremamente importante que tenha um espaço público de debate e de desconstrução desse racismo institucional tanto interno das instituições quanto também praticado pelas instituições com a sociedade eu represento aqui eu estou representando a doutora Helena de Rezende que é a subsecretária de educação valorização e prevenção mulher negra também que está atuando na subsecretaria ela pediu até desculpas por não poder vir pessoalmente justamente porque hoje começa uma das ações da subsecretaria em relação a redução desse preconceito existente além de outros até para poder contextualizar aqui os presentes a secretaria de educação ela criou um aplicativo um aplicativo que está sendo está agora na rodada de capacitação com as forças policiais é um aplicativo para atendimento e redução da violência praticada aos povos os grupos considerados vulneráveis então nós temos um aplicativo esse mesmo aplicativo é um aplicativo de abordagem que vai auxiliar o policial militar o policial civil e também o guarda municipal na sua atuação e abordagem à população LGBT crianças e adolescentes mulheres também a questão de idosos relacionada a idosos e também raça religião e etnia então justamente essa parte do aplicativo especificamente voltado a redução da vitimização e também para evitar a reitimização desses povos considerados vulneráveis só para poder também contextualizar hoje inclusive está havendo a capacitação na ISP2 aqui na 9a ADP e na 10a ADP os policiais já estão sendo capacitados ainda não foi lançado o aplicativo mas já tem os protótipos já tem uma espécie de um treinamento já a respeito desse produto que é um produto que foi criado na gestão agora da doutora Helena antes da saída do antigo secretário doutor Roberto Sá que começou ainda na gestão do doutor Roberto Sá antes no período pré-intervenção estamos passando pelo menos intervenção mas é uma atividade que continua inclusive com a intervenção o próprio general Richard o novo secretário ele considerou uma ação extremamente importante ter essa visibilidade de redução da violência contra a população e os grupos vulneráveis e a população negra e ela também está contemplada na atuação das polícias em relação a esse aplicativo até para poder rapidamente contextualizar também não vou vou me estender também muito aqui na palavra esse é um aplicativo que ele é basicamente ele funciona tanto para valorização do próprio profissional de segurança pública tanto também para redução da violência da vitimização e também atua como uma ferramenta de prevenção ou seja o policial ou guarda municipal no momento da abordagem da denúncia do delito que está ocorrendo observando as particularidades tanto da vítima quanto do de quem está atuando no caso ele vai saber exatamente a maneira que ele deve atuar de que forma que ele deve atuar garantindo assim os preceitos do estado democrático de direito então é um estímulo às boas práticas também dentro das instituições é um fortalecimento das políticas públicas de prevenção também e como eu já disse antes também ele auxilia na redução da vitimização e revitimização dessa população esse material ele não foi construído exclusivamente com a atuação das polícias ele também teve a participação da sociedade civil de grupos da sociedade civil que trabalham e atuam diretamente com os grupos específicos no caso o grupo de raça religião e etnia teve movimentos ligados à questão do racismo à questão da população negra e está no caso em vez de ser já entrar em vigor no caso o aplicativo a gente já está participando da capacitação já houve uma rodada no ano passado de multiplicação em algumas rispes aqui do Rio de Janeiro e essa multiplicação nós acreditamos que esse aplicativo ele vai atender e vai auxiliar também na redução da vitimização dessa população concordo com o doutor Paulo Roberto quando ele fala do racismo estrutural no Brasil infelizmente é uma questão cultural que precisa ser desconstruída como já dizia sociólogos antropólogos que estudaram a questão aqui no país é necessário principalmente na atuação das instituições públicas uma isonomia em relação a atuação até mesmo para garantir no caso o estado democrático de direito essa isonomia não pode ser considerada uma utopia então a sociedade ela precisa realmente debater sobre sistemas e sangrar mesmo na carne para verificar realmente aquilo que precisa ser alterado e trabalhar para que seja mudada essa questão infelizmente nós temos o mito da democracia racial que trouxe a questão de que o Brasil nunca houve conflitos em relação a raça e nós tivemos como o próprio Major aqui falou cento e tantos anos de racismo e o que aconteceu após o racismo ter sido colocado fora de prática como a sociedade no caso evoluiu desde a abolição da escravatura em relação a atuação principalmente do poder público com a comunidade negra então acho que é extremamente importante essa discussão e a subsecretaria de educação ela está aberta para trabalhar em conjunto com a sociedade para tentar reduzir e diminuir essa violação de direitos a diversos setores da comunidade que sofrem no caso com esse atentado a nossa democracia Obrigado Raul Câmara de Gaze Agradecer doutor Paulo Roberto a presença aqui vamos ver o desdobramento depois o senhor será comunicado Me permita presidente convidar doutora Roberta para ocupar aqui o lugar do Ministério Público excelentíssima senhora deputada excelentíssimo senhor deputado Paulo Ramos sou representante do Degaze estou representando do Degaze conto com a colega Maria da Conceição psicóloga sou professor apesar do Degaze não estar no organograma do Estado ligado a segurança pública estamos na Secretaria da Educação mas me sinto à vontade porque temos jovens lá em cumprimento de medidas socioeducativas de internação então é bastante relevante a nossa presença nessa discussão parabenizo também a iniciativa da casa trazer essa discussão eu vou começar a minha fala um pouco com a continuidade do Major ele colocou que 54% 55% sim uma estatística do IBGE se coloca como pretos e pardos e uma recente pesquisa com jovens de internação das 5 casas que temos aqui no Estado do Rio de Janeiro deu em torno de 70% a 75% de jovens pretos que se auto-identificaram pretos e pardos internados nessas 5 casas deu então existe uma desproporcionalização grande da população negra e a população negra em medida de internação jovem pelo menos ele colocou muito bem a questão da subserviência histórica dessa questão da escravidão eu vou mais até longe além da subserviência a questão da coisificação o negro chegava aqui como coisa como objeto a princípio era comprado e depois a gente verifica se não que essa questão da coisificação diz que ali tinha um ser humano e onde houve escravidão houve resistência isso é bem muito bom salientar essa discussão não deixa de ser também mais um processo de resistência e além dessa subserviência e da coisificação teve o processo de suspeição principalmente na década de 1970 1980 como a cidade do Rio de Janeiro era proporcionalmente negra muitos ex-escravos libertos tinham que andar sempre com a sua carta de euforria porque a polícia e outros órgãos iam sempre em cima deles para eles provarem que eles não eram escravos positivos e isso criou uma mentalidade uma ambiência de suspeitar do outro negro sempre sendo revistado para mostrar que ele não era escravo entendeu a questão da presunção da culpa que ainda persiste aqui no Brasil principalmente no negro ele tem que sempre andar identificado sendo breve para falar um pouco da experiência do Degas a experiência acumulada como o deputado colocou nós temos há três anos fundamos um NEAB o que é o NEAB é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros entendeu dentro do Degas e esse NEAB o que que proporciona proporciona cursos cursos para os servidores e esses cursos contabilizam horas para uma progressão dentro do do nosso nosso plano tem bastante tem que fazer bastante sucesso vamos dizer assim esses cursos chamamos pessoas de fora tem pessoas do próprio Degas para proferir palestras nos cursos dentro desses cursos elaboramos uma revista que está no site do Degas a revista é AU AU que é um golpe da capoeira é o nome de um golpe já estamos no número 2 vai sair a terceira e essa revista é produzida pelos professores que deram aula nós escrevemos textos eu tive a felicidade de dar uma aula e para os alunos também os alunos também são convidados a escrever e está no site do Degas infelizmente não temos ela física porque a própria crise econômica que o Estado está passando a gente não produziu ela fisicamente ela está virtual então essa foi a medida que a gente está tentando ela é recente no Degas sim existe existe sim essa questão como toda a sociedade que a escravidão não só marcou as questões territoriais no Brasil mas também as relações sociais e isso existe na nossa formação e estamos tentando combater através dessa formação com o profissional dentro desse NEAB e posso afirmar como vocês estão a falar dela que está sendo bastante proveitoso esse NEAB que nós discutimos essas questões internamente através de cursos e palestras e também reuniões é só isso mesmo eu gostaria de dividir um pouco minha fala com a companheira também do Degas para ela colocar também a experiência dela agradeço a todos os participantes obrigado Renata do Amaral ele pediu para a doutora Conceição também que é do Degas ô doutora Conceição eu só quero também não, tudo bem mas eu quero somente anunciar também a presença da doutora Lívia defensora pública agradecendo a presença pois não altera um pouquinho aqui a ordem mas vamos embora eu pretendo ser breve e só dizendo que o pessoal do Degas está na C3 educação mas a entidade representativa vem aqui reivindicando ficar na área da segurança porque muito mais por questões ligadas as dificuldades do Estado o pessoal da segurança está recebendo um pouco mais um pouco mais em dia então fica muito mais como imagino reivindicação salarial então eu sou Maria da Conceição sou psicóloga do Degas concursada desde 94 e queria falar minha unidade educandário santo expedito que infelizmente recentemente tivemos uma situação delicada que é do conhecimento de todos que foi o óbito de dois adolescentes e falar um pouco da minha trajetória como psicóloga do Degas infelizmente eu teria assim muitas situações difíceis para relatar enquanto profissional do Degas e salientar inclusive que o Degas infelizmente muitas vezes trata o seu público alvo da mesma forma que trata às vezes os seus profissionais no que se refere isso a questão da discriminação do racismo institucional inclusive que eu já sofri enquanto mulher negra no sentido de ser confundida muitas vezes em audiência me foi questionado ah, você é a mãe do adolescente? e aí eu tenho que dizer me explicar não eu estou aqui na condição de psicóloga que estou representando enfim a situação judicial do adolescente junto aqui a audiência e quando é a pessoa mais jovem mulheres mais jovens é confundida como companheira então a gente percebe que o Degas como um todo não digo somente o educandário santo expedito mas o Degas ele ainda tem muito a caminhar muito no sentido da sua própria instituição a gente tem que cortar na carne essas questões ainda com muita severidade porque eu até então até eu tenho formação como psicóloga mas adentrei através de um curso público num curso num cargo de nível médio e não obstante já já ter a formação como psicóloga e durante muitos anos eu fiquei em desvio de função entendeu eu trabalhava como psicóloga mas não recebia como tal tá e porque meu nível médio e agora em 2012 né quando depois de 94 foi quando abriu o concurso para nível superior foi quando eu fiz e passei então desde 2012 no caso eu entrei no fui investida como psicóloga em 2014 e então hoje eu exerço desde 94 hoje eu exerço e tenho no meu contra-cheque como psicóloga e anteriormente eu era discriminada muito muito será que ela é mesmo psicóloga mas se ela é porque que ela ela não fez na ocasião para psicóloga né e eu sempre ouvia né um tipo de conversa de tratamento entendeu não muito meritoso e quando eu finalmente ingressei como psicóloga eu imaginei que meus diretores né imediatos seria me parabenizariam né poxa que bom você né uma mulher com mais de 50 anos está fazendo concurso já desde 94 desviada mas não recebendo como tal e agora adentrando como uma técnica né oficialmente psicóloga não ninguém me deu parabéns nem a minha direção geral isso me doeu muito porque para para que eu estivesse nessa condição foi muito difícil mulher negra mãe de um filho especial está aqui atrás de mim autista né que como vocês sabem é muito complicado né quando se tem um filho especial tem que eu tenho redução de cargo horário por conta disso graças a Deus ele é um autista moderado hoje porque eu investi muito né fiz muito investimento e a cada dia eu mato um leão porque tem que estar sempre na defensiva porque ele não não parece um especial né para não ser confundido né então eu sou assim o alter ego dele na condução onde ele está eu estou assim muito protegendo para não ser confundido porque a gente sabe que é muito comum ser confundido então agradecer muito né a doutora Marta ao Paulo Ramos dessa oportunidade é uma lavagem realmente que eu estou fazendo agradecer por esse espaço de poder estar dividindo com vocês como é difícil como é de vocês não tem noção como é difícil ser mãe negra esposa trabalhar no degase ter que cada dia matar um leão não tem recurso nenhum eu não vou ser hipócrita e falar para vocês ah tem investimento não tem tem adolescente que implora dona Conceição me coloque num curso de qualquer coisa qualquer coisa barbearia não tem porque nós temos um excedente enorme lá a capacidade no UES é de 200 a gente tem 560 os meninos não fazem nada gente é desumano não tem nada para fazer uma escola que não consegue assambarcar entendeu o contingente os meninos eles vão de 15 em 15 quiçá uma vez a cada um mês a sala de aula porque não tem como a sala ela não comporta a escola não comporta e você vê a aflição eles querem alguma coisa para fazer é normal é um adolescente 16, 17 anos cheio de hormônio querem querem atividade qualquer coisa eles falam qualquer curso e não tem hoje não tem oficina PET antigamente ainda tinha algum tipo de investimento hoje não tem nada a reincidência é enorme eu estou me preparando fazendo preparatório para o mestrado e a minha tese vai ser em cima disso porque tanta reincidência o menino sai hoje daqui a 15 dias ele está de volta não dá nem tempo até menos porque não tem eles não não conseguem ser inserido é uma dor porque a gente faz de conta teve até a nossa juíza Lúcia Grioche ela falou a gente finge que trabalha e o menino finge que é ressocializado fala dela e foi criticado mas é a verdade gente a gente tem que parar de brincar de fazer de conta chega de brincar de fazer de conta coisa séria como é que você aprisiona e esse é o termo e não dá nada absolutamente nada não tem nem como avaliar o adolescente como é que eu vou avaliar enquanto psicóloga se o adolescente não tem nada para fazer ele não tem atividade nenhuma quando eu digo nenhuma é nenhuma às vezes é um curso de barbeiro que é cortar com a máquina cortar o cabelo zero tem nada gente e tem adolescentes com ensino médio entendeu tem adolescentes que tem como se aproveitar sim tem como se investir sim mas a gente não está fazendo isso a gente está fingindo então isso aqui é um momento até de fazer uma denúncia séria eu não sou criança eu tenho 60 anos tá eu tenho 24 anos de degase é a idade do meu filho então eu estou muito a cavaleiro para falar tem que se fazer alguma coisa tá então obrigado querida deputada Marta Rocha por favor na verdade eu queria aproveitar aqui a presença dos dois servidores do degase me valendo aqui de uma observação feita pelo deputado Paulo Ramos sobre o a presença dos servidores do degase em temas que me me faz perceber que a representação dos servidores do degase caminha para a segurança pública o desejo da representação caminha para a segurança pública por que que eu estou falando isso porque a gente percebe que na concepção estar na secretaria de educação seria muito adequado porque a educação aí vale a pena aqui reproduzir o nosso saudoso Darcy Ribeiro é a vacina contra a violência mas ao mesmo tempo eu percebo que os servidores do degase não tem o sentimento de pertencimento àquela secretaria então já concluindo seria muito importante que nós pudéssemos sentir o que pensam os servidores do degase além da sua representação é claro que a representação classista é e é muito importante porque nós aprovamos aqui nessa casa uma adequação ao nome que hoje é agente sócio-educativo e de segurança tramita nesta casa uma solicitação para que o agente do degase tenha porte de arma e eu fico sempre nessa angústia de saber se esses temas são discutidos internamente dentro do próprio degase então assim apenas uma reflexão fugindo aqui pedindo autorização ao deputado Paulo Ramos porque fugiu do tema mas só para dizer o quanto a mim em particular me angustia de verificar que não há por parte dos servidores do degase o pertencimento à secretaria de educação e a sua narrativa doutora Conceição mostra exatamente isso porque se está dentro da secretaria de educação deveria ser muito mais fácil e muito mais efetivo a utilização da área educacional no processo de ressocialização obrigada presidente fazer somente uma pequena observação para a gente não fugir do tema como no início nós concluímos que hoje seria uma espécie de debate preliminar eu estou anotando algumas intervenções mesmo quando a intervenção se distancia um pouco do tema mas para depois enquadrar no tema num futuro debate se for conveniente então dizer assim doutora Maria da Conceição psicóloga psicóloga negra no degase como é que uma psicóloga negra no degase trata o adolescente negro no degase ela trata preferencialmente o branco como é que eu estou dizendo porque essa é a natureza do nosso debate hoje aqui e internamente o negro no degase o fervidor do degase psicólogo ou qualquer o agente ele por ser negro ele é discriminado funcionalmente porque esse é o tema do debate hoje entendeu para a gente eu estou registrando aqui o seu relacionamento mas profissionalmente mas não é para hoje hoje eu estou usando o que a gente caminha então aqui Renata do Amaral Polícia Civil Renata por favor boa tarde a todos quero cumprimentar a doutora Marta Rocha deputada o deputado Paulo Ramos agradeceu a oportunidade e de participar desse debate que é tão relevante para a nossa sociedade eu quero só fazer uma fala breve mesmo e contar um pouquinho da minha experiência pessoal na Polícia Civil na verdade eu até acredito que eu não tenho tanta representatividade aqui porque eu sou a minoria da minoria na Polícia Civil eu sou mulher sou negra e eu ocupo o cargo de delegada de Polícia e eu acredito até que a maior parte dos servidores negros na Polícia Civil estejam com os agentes os investigadores os inspetores os oficiais de cartório então até como sugestão para o debate que será futuro trazer essas pessoas também para que elas possam contribuir nessa informação aqui eu sou delegada há oito anos já ocupei um cargo público antes eu era servidora do INSS e ao longo da minha vida eu sempre tive essa situação de ser minoria então no colégio eu tinha poucos colegas negros quando eu fui para a faculdade eu fui para a universidade pública e eu sempre conto isso que tinha quatro alunos negros numa turma de mais de cem pessoas sendo que dois eram angolanos então eu nem conto esses colegas então eram dois brasileiros negros e quando eu fui fazer o meu mestrado também só tinha eu de negra então quando eu cheguei na polícia civil eu também me deparei com a mesma realidade né e eu também conto como uma experiência pessoal o fato de sempre chegar no lugar buscando algum negro em qualquer lugar que eu estivesse eu acho que isso é uma coisa até natural procurar alguém que se pareça comigo e sempre tive essa dificuldade e na polícia civil eu como delegada de polícia nunca tive uma experiência com os colegas delegados de polícia de racismo mas eu acredito que é assim não uma experiência concreta uma experiência sem ser velada vamos dizer assim porque em algumas situações a gente percebe o espanto das pessoas de encontrar uma mulher negra como delegada e por que que eu digo que eu não tenho muita experiência porque como a gente se identifica com o distintivo e é fato que existe acaba existindo a questão da hierarquia a gente não tem essa distinção tão grande na prática mas quando eu não estou identificada eu eu até me apoio na fala da doutora Roberta muitas oportunidades eu preciso eu preciso me reafirmar como delegada de polícia então atualmente eu trabalho na assessoria jurídica da polícia civil estou lá há quatro anos enquanto eu estava em delegacia eu sempre estava identificada então eu eu sempre andava com o distintivo então eu nunca tive nem em relação às partes nenhuma falta de respeito nem em relação às colegas que além de eu ser jovem de ser mulher ser negra eu era muito jovem eu entrei na polícia com 24 anos então trabalhei com colegas que tinham idade para ser meus pais mas nunca tive nenhum tipo de desconfiança ou de respeito com eles e quando eu fui para a chefia de polícia em alguns momentos a gente acaba não andando identificado dentro do órgão fora do órgão a gente tem que andar sempre mesmo e em algumas situações sim chega um servidor ah eu queria falar com um delegado não eu sou delegada e a pessoa se espanta ah a senhora é delegada ou então começa a falar te tratar de uma forma meio risco e quando você fala não mas eu sou delegada do órgão ah desculpa doutora então realmente são pequenas situações pontuais que a gente precisa se reafirmar o tempo todo mas no geral a gente não tem eu não desconheço relatos de delegados de polícia uma coisa que eu acho importante é que nós mulheres negras na polícia como delegadas de polícia somos uma conta rápida que eu fiz ontem com uma colega negra também menos de 10 no universo de muitas delegadas então falta representatividade na verdade e só uma para finalizar a minha fala no trato com as pessoas com o público uma coisa que me faz até bem enquanto eu estou como delegada de polícia na ponta atendendo num plantão quando a gente atende fatalmente grande parte dos nossos presos são negros até por uma questão de população temos uma maioria negra enfim e em muitas oportunidades a gente lida com os parentes dos presos que muitas vezes são negros e eu sinto o que eu sempre senti na vida uma empatia por parte de uma mãe negra quando vê uma delegada negra e sempre busca tratar as pessoas com respeito com dignidade mas eu acho isso muito importante porque a pessoa vê que ali tem uma pessoa ocupando uma posição de poder que está tratando bem e que também é negra então eu acho que isso faz alguma diferença enfim então essa é a minha fala quero agradecer oportunidade e boa tarde a todos somente esclarecer também que nós tentamos convidar dos diversos degraus da hierarquia mas não não conseguimos transmitir essa esse propósito e portanto não não chega não alcançamos mas quando organizarmos um próximo debate vamos procurar ser mais claros na na do convite no encaminhamento do convite mas Carlos Oliveira doutor Carlos Oliveira mas quer dizer que na polícia civil na tiragem a presença do negro é maior do que na no quadro de delegados exato mas de acordo com a população ainda subrepresentados é isso precisa de mais é bom bom dia doutora Marta Rocha é sempre um prazer estar com a senhora deputado Paulo Ramos é um prazer também sempre reencontrá-lo é cumprimento também a todos que compõem esse debate todos que estão assistindo o debate eu acho também que é uma grande oportunidade para a gente debater as nossas ideias e passar as nossas experiências para a gente possa construir algo melhor né eu assim eu quero antes de passar minha experiência como policial já sou policial há 32 anos eu acho que depois da não se fala em tempo com mulheres né mas depois da deputada Marta Rocha deputado Paulo Ramos acho que eu sou o mais antigo né eu sou o mais antigo aqui eu sou muito mais antigo muito mais antigo né o senhor quando entrou na polícia acho que eu ainda não tinha entrado eu devia já bom mas nós somos antigos né então mas eu prefiro passar começar antes com a minha experiência pessoal né minha experiência de jovem antes de entrar na minha experiência de polícia que eu acho que pode enriquecer um pouco a minha falha e o nosso debate aqui bom eu fui criado numa comunidade do Rio de Janeiro né fui criado numa comunidade numa favela saí já casado maior de idade e um aspecto que eu quero comentar aqui porque eu acho que influencia o que eu vou falar no final é que a maioria das pessoas da comunidade de João Morava eram pessoas negras nós sabemos já os motivos o Major já falou alguma coisa sobre isso mas nós já sabemos os motivos porque nas camadas mais de servidas né nas camadas de menor poder aquisitivo nós temos mais pessoas negras nós já sabemos os motivos mas até falando dos motivos eu queria acrescentar na fala do Major que esse problema da hierarquia das raças com repercussão social econômica não começou aqui só não só deu o processo das leis abolicionistas mas começou no modelo europeu quando eles pararam lá na África né e disseram eu sou superior vocês são meus escravos vão trabalhar pra mim fazer o que eu quiser e pronto isso a gente tem as decorrências até hoje né mas na minha comunidade a maioria das pessoas eram negras 90% 80% o resto eram nordestinos ou descendentes nordestinos e eu entrei na polícia como eu falei há 32 anos atrás a antes falar um pouco antes ainda da minha antes da polícia eu também fui da Funabem né não sei se alguém aqui se recorda a Funabem Begazo né deve saber eu passei parte da minha infância na Funabem e a maioria das crianças lá eram negras ainda hoje é assim então esse quadro não mudou muito eu vou pegar o exemplo do Major pra mostrar que ele não mudou muito quando ele falou da cor padrão eu vou enriquecer um pouco isso aí a gente cor padrão a gente falava dos táxis né mas eu me choquei quando eu entrei na polícia em 1986 32 anos atrás só falou que aconteceu agora na Mangueira é tem 4 anos 4 anos em 1986 eu assim recém policial recém admitido me choquei quando um policial lá do antigo dando a direção de um suspeito o centro perguntou qual era a cor dos elementos ele falou cor padrão em 1986 você me fez lembrar isso então esse quadro não mudou muito ele ainda continua um quadro ruim e como eu estava falando a maioria dessas pessoas eram pessoas negras as crianças eram crianças negras isso aí tudo é decorrência da escravidão que nós vivemos como o senhor falou nós somos temos mais tempos de escravos do que de libertos né então a gente ainda sofre as consequências disso por que eu estou falando isso porque quando eu entrei na polícia militar eu fui soldado fui soldado da polícia militar entrei em 1986 fiquei três anos e meio então eu fazia as abordagens né o o deputado Paulo Ramos falou que eu observava provavelmente pode ter me visto também né que eu fazia as abordagens e eu percebia eu trabalhei em Copacabana Leblon na época o 19º batalhão pegava toda aquela área agora são dois batalhões né tem o 23º eu percebi uma agressividade não vou falar agressividade um preconceito maior da pessoa que estava sendo abordada com relação aos policiais do que os próprios policiais e isso eu observo até hoje também quando o policial é negro ele sofre mais preconceito do que ele pratica né eu tive um evento também desse de banco que eu puxei minha carteira eu era detetive não serviu mas eu entrei com uma ação contra o banco e ganhei algum dinheiro né se eu deveria ter feito isso também mas é a gente eu percebi isso quando era quando eu era soldado da polícia militar mesmo porque eu trabalhava na zona sul eram muito poucos negros transitando nas ruas mais brancos e eu sou produto entrei me tornei detetive três anos e meio depois mas a minha experiência com relação a intolerância racial como detetive ela é muito pouca porque eu já entrei trabalhando no serviço operacional é um serviço de alta intensidade né então a gente aborda muito pouco sempre trabalhei com investigação combate ao narcotráfico mas dentro dessa minha experiência também nesse trabalho de alta intensidade potencialmente mais perigoso eu percebo que falando de comunidades a gente entra e os bandidos começam a atirar a gente percebe que do lado de lá o ex-adverso a gente vê muito mais pessoas negras e aqui do lado de cá dos policiais muito menos pessoas negras porque nós somos produtos do concurso público né e o concurso público exige do candidato um certo nível de conhecimento que nos foi negado durante todos esses anos da escravidão pra cá né então a gente ainda é muito sub-representado mesmo nas carreiras o concurso público foi uma preciosidade quem inventou isso aí é uma pessoa que realmente era preocupada com as minorias né é uma preciosidade mas mesmo nas carreiras de concurso público preenchidas por concurso público nós somos muito sub-representados a doutora falou agora sobre isso mas como isso eu percebi nesses 32 anos como isso influenciou na conduta dos policiais no meu ponto de vista dentro do tema que nós estamos debatendo aqui hoje eu acredito que o policial ele não age por preconceito ele age por estereótipos não é por uma motivação individual que ele aborda uma pessoa de cor preferencialmente no meu ponto de vista ele aborda uma pessoa de cor preferencialmente porque ele já formou estereótipos estereótipos senhores sabem assim ele tem os dados culturais que compõem ele o preconceito é um dos elementos desse estereótipo então essa questão toda todas essas questões na verdade fazem com que o policial forme uma opinião e quando chega o momento da busca pessoal o momento da suspeição de forma eletiva ele vai no negro porque ele está observando no meu entendimento no meu entendimento no crime que tipo de crime que ele trabalha que é no crime no varejo por determinados motivos por vários motivos que os senhores conhecem nós vemos mais pessoas de cor praticando dando um exemplo contrário na Lava Jato a gente não viu um negro não é? mas no crime no varejo que a polícia trabalha a polícia militar a polícia civil nas investigações que nós temos são muitas muitas a gente infelizmente ainda viu uma proporção maior de negros então cria-se um estereótipo que vai refletir na conduta do policial na hora de eleger um suspeito para fazer uma busca pessoal essa é a minha opinião eu estava conversando com o doutor Gilbert desde que ele me comunicou que eu fui convocado para cá convidado mas se fosse convocação também seria ótimo eu viria com o mesmo prazer assim o nosso racismo a gente conversou sobre isso ele é muito estruturante o doutor Paulo Roberto falou sobre isso assim que chegou então é muito difícil da gente aferir é verdade mas ninguém eu não vi até hoje ninguém confessar que é racista então eu acho que a gente chega no momento ele quase que se torna um crime perfeito o racismo aqui no Brasil porque ninguém diz que é racista já viu camarada confessar homicídio confessar estupro confessar um montão de coisa mas não confessa que é racista aí outra coisa também ninguém confessa que é invejoso então é muito difícil da gente aferir o racismo aqui eu dentro da minha carreira como policial sofri alguma intolerância se eu sofri eu não me lembro mesmo porque eu nunca liguei vocês vão me desculpar que o termo é muito forte né mas eu acho que eu não vejo outro apropriado eu sempre achei essas pessoas imbecis então nunca deu importância né mesmo sabendo da gravidade mas nunca deu importância então eu não guardei né mas eu nunca tive problemas nós conversamos sobre isso também nós delegados conversamos sobre isso eu nunca tive problemas na minha carreira internamente na minha instituição por ser um homem negro tive já problemas fora porque vocês deram alguns exemplos os colegas que estão debatendo aqui deram alguns exemplos que foram barrados que foram tratados de forma diferenciada isso aconteceu comigo na minha vida inteira na minha vida social a minha vida inteira então eu tive mais experiências desagradáveis fora da polícia do que dentro da polícia em restaurante é uma coisa muito interessante eu não gosto agora não que eu já sou mais conhecido por causa de mídia né eu trabalhei em Guntos e mas eu eu sempre evitei eu percebi quando eu me tornei delegado eu sou delegado há 19 anos né eu percebi que logo no início que quando eu colocava um terno azul marinho escuro um terno preto eu sempre era confundido com segurança é impressionante chegava numa numa solenidade estou lá conversando com alguém esperando alguém sempre chegava uma pessoa o senhor pode me dar uma informação assim 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 olha até queria mas eu não sei estou aqui para a solenidade ah eu pensei que o senhor fosse segurança me desculpe já aconteceu comigo deu no supermercado com um terno escuro me confundido também com segurança do supermercado então o racismo é assim eu também acho que ele é muito racismo de marca né eu acho que a tonalidade o racismo é cromático aqui no Brasil né o doutor Paulo Roberto falou também desse racismo estrutural que nós temos aqui cada país tem um racismo diferente quando eu falo do modelo europeu de escravidão né quando eles levaram negros para os Estados Unidos criaram um racismo diferente lá que é o diferente do nosso racismo eu falei que aqui ninguém confessa racismo mas lá nos Estados Unidos realmente é muito separado é um racismo diferente só dando um exemplo então eu acho que o nosso racismo ele é um racismo de marca também porque eu percebi com o passar do tempo quando eu fiquei mais conhecido esses meus problemas diminuíram eu me apresentando de terno dizem até que eu tenho meio parecido com professor de matemática por causa do óculos né eu percebi que isso ficou mais mais tranquilo então existe algumas coisas que contrabalanceiam isso aí parece que é a elegância a postura a instrução né que acabam contrabalanceando essa situação em que você na verdade eu acho que é um aviltamento né você é aviltado por pela cor da sua pele mas em suma em geral eu eu dentro da polícia eu não tenho experiências desagradáveis mas fora da polícia como policial e na minha vida social tive muitas experiências desagradáveis e assim eu acho que dentro da polícia também a gente precisa pra finalizar a gente precisa trabalhar mais essa questão das intolerâncias né eu me lembro que há 10 anos atrás eu e o coronel Jorge da Silva coronel Jorge da Silva fizemos uma palestra na polícia civil pra mais de 600 policiais sobre intolerâncias né eu não vi mais depois na polícia provavelmente teve mas eu não acompanhei se teve também teve pouco alguma outra iniciativa nesse sentido isso foram 10 anos atrás mas mesmo assim nós temos uma notícia boa pra dar lá naquela ocasião há 10 anos atrás eu lancei a ideia falei isso até com o Gilbert eu lancei a ideia de nós termos uma delegacia especializada pra tratar desses assuntos alguns colegas discordaram falaram não mas eu acho que tem que preparar todo mundo pra tratar esses assuntos da forma adequada nas delegacias eu falei não mas tem alguns assuntos que a gente tem que tratar de forma especializada aí eu recorri a deputada Marta Rocha não sabe disso mas eu recorri ao seu trabalho né eu falei que bom eu acho que também quando foi lançada a ideia de ter uma delegacia especializada para as mulheres muitos colegas falaram que nós deveríamos ter um treinamento para que se tratasse as mulheres da forma adequada em todas as delegacias hoje nós temos as delegacias especializadas e ninguém contesta isso da necessidade da eficiência das delegacias especializadas no atendimento das mulheres então da relação dessa ideia 10 anos atrás e agora com muito prazer eu falo que a polícia civil está em processo de criação de uma delegacia especializada no combate ao racismo e aos delitos de intolerância muito obrigado Bozana Correia Boa tarde a todos todas deputada Marta Rocha deputado Paulo Ramos agradecer imensamente o convite que me foi estendido a secretaria de estado de administração penitenciária tendo como seu representante maior secretário David Anthony me estendeu o convite para estar presente a essa mesa e eu me sinto muito honrada não só pelo convite mas por também estar na presença de tantas pessoas que me parecem familiares tantos iguais e que é muito é muito difícil eu chegar ao nível superior sendo mulher negra de família pobre e encontrar nesse espaço de ensino esse espaço de nivelação escolar superior tantas pessoas tantos iguais acho que eu vou enriquecer um pouquinho mais a todas as falas porque apesar de ser da secretaria de administração penitenciária eu não sou agente penitenciária eu sou diretora de programas e projetos especiais sou enfermeira obstetra formada em 87 pela universidade do estado do rio de janeiro então eu tenho 30 anos como enfermeira e dentro da minha área de saúde eu pude ver todas essas falas aqui todos esses racismos que foram relatados eu pude ver quando me foi dito que eu participaria de uma audiência pública falando sobre o racismo institucional eu me perguntei o que é o racismo institucional e aí eu comecei a buscar junto as pessoas que trabalham comigo só que tem poucos negros que trabalham comigo no setor que eu ocupo agora no espaço que eu ocupo dentro da coordenação de saúde eu sou a preta lá dentro diretora as outras pretas que tem são secretárias são agentes de saúde mas de nível superior eu sou a única preta então é difícil também a gente discutir com os nossos iguais no nosso ambiente de trabalho se a gente não encontra os nossos similares então busquei o doutor Google que o doutor Google sabe tudo e comecei a ver como a coisa se repete como falar sobre racismo institucional é repetitivo então buscando lá atrás em 67 lá nos Estados Unidos Stockley Carmichael e Charles Hamilton falaram sobre racismo institucional e ele não mudou muito daquela época para agora eles formaram Pantera Negra e o Punho Cerrado que fazia uma menção a vamos lutar contra o racismo é isso veio num crescente a gente acha até que vem diminuindo o racismo mas na verdade ele continua a mesma coisa a mesma coisa a escravidão continua o racismo continua ele não acaba e não acabou houve a criação do programa de combate ao racismo em 2005 que fala também sobre a mesma coisa do racismo institucional Jurema Werneck todos eles falam dão algumas algumas explicações do que seria o racismo institucional em suma eu preciso sempre colar aqui porque muita coisa me escapa da cabeça em suma o racismo institucional que coloca as pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de vulnerabilidade é isso e quando você está em situação de vulnerabilidade você não tem acesso a determinados benefícios que são gerados pelo estado então nós não temos esse acesso porque nós somos discriminados e ficamos vulneráveis em suma isso quando acontece o racismo institucional não é um dado interpessoal não é uma relação interpessoal a instituição está sendo conivente com uma situação de discriminação dentro do seu espaço seja ela pública estadual particular e é importante que esse racismo seja combatido bom que tenha tido esse primeiro espaço de fala sobre essa situação nas instituições ele está em vários âmbitos a gente viu aqui na segurança que a primeira a primeira fala foi sobre a segurança mas nós temos também a educação falando e eu agora falo sobre a saúde as mulheres principalmente mulheres negras como falei sou enfermeira obstetra não trabalho mais em maternidades trabalhei até há três anos atrás em maternidade atualmente eu atendo parto domiciliar então eu ser autônoma atender uma família de classe média em sua maioria branca sendo negra é muito complicado então sofrer o racismo dentro da instituição em que eu trabalho não sofri não a maioria da classe de enfermagem é negra assim como a maioria da polícia também é negra então dentro da instituição eu não sofri sou funcionária pública o meu salário é igual de todo mundo da minha classe então eu não tenho diferença de salário como existem em outras instâncias particulares e dentro da instituição eu não sofri nem na secretaria estadual de saúde nem quando eu pedi transferência para a secretaria de administração penitenciária não houve por parte dos meus colegas mas por parte da população já sofri sim de me chamarem de minha empregada você está aqui para me servir a subserviência que vem da escravidão ela nos é trazida até hoje por aqueles que a gente cuida no serviço público que tem em sua maioria negros também sendo atendidos então eu sofri discriminação dos meus iguais então ser chamada de minha empregada você está aqui para me servir quem paga o seu salário sou eu isso eu ouvi desde 90 quando eu entrei no concurso e assim como o colega Carlos Oliveira eu respondi a altura porque para mim é uma imbecilidade também respondi a altura dizendo muitas vezes na brincadeira porque eu sou muito brincalhona tenho um humor muito bom e eu dizia bom Silvio você que paga o meu salário então por favor aumenta porque está muito ruim eu já ouvi policial proceder igual falou o mesmo o policial eu vivenciei proceder da mesma maneira ele falou então é você que me paga tão mal exatamente então das pessoas que eu atendo eu encontro essa resistência em se tratando da minha parte autônoma a sociedade como um todo ser comparada com a empregada doméstica da casa onde eu estou atendendo um parto que eu preciso estudar graduação de enfermagem habilitação de enfermagem especialização está eternamente me atualizando escutar do dono da casa que eu faço uma faxina melhor do que a faxineira dele porque eu mantenho um ambiente onde eu trabalho asseado eu lido com saúde então limpar aquele espaço é uma obrigação minha e ouvir que eu faço uma faxina muito melhor e quanto eu receberia quanto eu cobraria para fazer a faxina aí eu tive que dar uma resposta à altura o senhor não vai ter condições de pagar uma empregada que tem nível superior pós-graduada especializada falando inglês fluente eu acho que vai ficar muito caro para o senhor e aí ele estremeceu um pouco as questões de as questões de sociais o racismo em todas todos os espaços em que eu ocupei na sociedade ele existe fora os espaços em que tem só pretos que aí eu não vejo muito racismo mas nos espaços na sociedade como um todo já sofri várias vezes várias vezes ser chamada de macaca no trânsito ser seguida dentro da loja entrar com uma prima eu tenho uma prima que ela é branca de pele alisa o cabelo tem cor clara então ela é branca então entramos na loja para fazer uma farmácia e nos dividimos não entramos falando uma com a outra nos dividimos e a vendedora veio me seguindo o tempo inteiro e a ela ela ficou bem livre para escolher o produto que ela gostaria e aí o que eu faço ando para lá e ando para cá até a pessoa cansar de ficar e aí quando ela não cansou porque ela não cansa e aí eu fui para perto da minha prima e falei e aí prima achou o que você queria meu Deus ela é prima de uma mulher branca então assim na sociedade como um todo o racismo ele está aí ali na porta atrás da porta dentro do ônibus dentro do mercado dentro da loja até o próprio segurança que muitas vezes é negro ele está atrás de mim achando que eu sou a próxima bandida que vai subtrair algum produto da loja em relação às abordagens policiais eu nunca fui abordada pela polícia mas meu filho já meu filho é um cabelo black estudante de relações internacionais acabou de se formar agora fala inglês espanhol e francês e no grupo de amigos que ele que ele sai que é da zona sul o único negro é ele e nas abordagens policiais ele é o único abordado e revistado a única ocasião em que eu tive contato com a polícia militar numa situação de acidente de trânsito o policial militar era o outro motorista ele bateu na minha traseira saiu do carro dizendo você vai dar conta de pagar o meu prejuízo vai se virando aí para pagar o meu prejuízo e aí eu uma mulher negra com três filhos dentro do carro pequenos chinelo de dedo bermuda cabelo preso fiz um processo contra ele e no dia que nós fomos para a defensoria para responder o processo eu vim direto do trabalho então eu estava toda de branca de branco com linho que eu andava linho, salto alto aquelas coisas todas de hospital e ele não me reconheceu e aí quando eu entrei na audiência ele falou a senhora é médica? falei a minha função não lhe interessa e aí o processo seguiu em frente eu acho que é uma redundância a gente falar sobre o racismo dentro desse espaço eu vou ser muito redundante se eu continuar a minha fala mas as minhas experiências pessoais em contato com o racismo são basicamente essas na profissão não dentro com os meus colegas nem na Secretaria Estadual de Saúde nem na CEAP mas com a população que eu atendo e com a sociedade como um todo muito obrigado doutor Hilbert depois da nossa defensora para fechar com a experiência que nós sabemos que tem excelentíssima deputada doutora Marta Rocha excelentíssimo deputado doutor Paulo Ramos os cumprimento cumprimento a todos os aqui presentes e hoje verdade seja dita eu vim aqui muito mais para ouvir do que para falar não só porque muitas das experiências por exemplo eu imaginava o que era a dor de um cálculo renal eu já imaginava acho que todo mundo consegue imaginar mas depois eu a conheci por cinco vezes e a experiência vivida nunca pode se equiparar à experiência imaginada o que o que eu ouço aqui na verdade até eu até agradeço a oportunidade de me fazer presente e acompanhar com o meu colega o meu colega aqui doutor Carlos Oliveira eu tive uma conversa até mais longa foi muito interessante foi muito bacana muito bom ouvir aprender eu vejo eu reporto como aprendizado antes de tudo eu gosto de ressaltar que esse não é o primeiro nem o segundo nem a terceira audiência reunião discussão a respeito de questões relacionadas ao racismo da qual participo já fui a inúmeras eu posso posso dizer que devo alcançar em torno de 20 essa daqui tem peculiaridade mas eu já eu noto já alguma coisa positiva aqui que eu acho que tenha que se reforçar eu me lembro que uma das primeiras nas quais eu fui eu cheguei a ser hostilizado ali e fui hostilizado sabe por quê? porque até uma participante virou para mim e falou o que um menino branco bom, eu já não sou mais menino eu tenho 46 anos mas o que um menino branco faz aqui e de certa forma ficou incomodado até por eu representar a instituição ali e eu pedi vênia para expor para ela uma percepção que eu tenho e que persiste até hoje até como questão preliminar da minha fala que é a seguinte na maioria de um tempo há um tempo atrás a maioria dos eventos que discutiam questões raciais questões de racismo eu olhava para ele e só via negros discutindo só via pessoas com a pele negra ali é difícil ver uma pessoa de cor branca participando estando presente é muito difícil então qual a percepção que eu tinha em relação àquilo e que eu passei para aquele público naquele dia eu falei com eles olha eu tenho na minha casa na minha instituição pessoas que eu poderia trazer aqui que tem a pele de cor negra o problema é que eu percebo nas reuniões que ficam grupos exclusivamente da cor negra discutindo um problema que eles são vítimas eles se enxergam dentro do problema mas é um problema que não é só deles é de toda a sociedade é de toda a sociedade então enquanto eu não trago um público que também tenha outras etnias para dentro dessa discussão eu na verdade eu estou me distanciando um pouco da solução disso é importante que a população não negra vive em si enxergue como eu disse a dor do cálculo renal eu imaginava mas eu pude conhecê-la melhor quando eu senti quando essas pessoas participam elas estão aprendendo estar aqui para mim ouvindo o que todos estão trazendo é aprendizado também então nisso eu agradeço a iniciativa dos deputados que aqui nos trouxeram e agradeço ao conteúdo que me é passado por todo mundo eu já vi experiências e situações de racismo dentro da polícia eu vi pelos meus olhos não era dirigida a mim mas eu já vivenciei uma coisa eu digo que em delegacia eu vejo eu sei o que o policial militar sofre na rua principalmente quando ele era da cor negra porque eu já cansei de ver policiais militares chegando à delegacia desacatados desacatados mas não em razão até da da autoridade que desempenha mas sim muitas vezes recebendo injúrias raciais em razão da cor da pele já vi em menor intensidade isso se reproduzia até dentro da delegacia eu conversava isso com o doutor Carlos Oliveira que na maioria das vezes atos praticados por pessoas embriagadas mas é exatamente dentro daquilo que ele me colocou mas não é o fato de estar embriagada porque aquilo está no coração daquela pessoa e a embriaguez só tirou uma inibição mas ela sente aquilo e naquele momento ela coloca aquilo para fora eu já já ouvi reclamação de de conduzido pessoa conduzida que já chegou xingando e ofendendo os policiais militares usando argumentos raciais depois ela passou a dirigir a ofensa ainda a um policial civil que estava ali dentro da casa tá ela dentro da ofensa ela ela colocou a questão de formação que ela tinha graduação e tal eu não conhecia os policiais militares que estavam conduzidos mas eu falei para ela a graduação de cada um dos policiais civis que estavam ali formados em matemática em geografia todos com nível superior coloquei isso mas eu falei mas independentemente disso a senhora está destratando a todos como seres humanos ela ela teve que depois teve um aprendizado doloroso para ela depois com as consequências legais mas eu vejo o policial o policial de cor negra quando aborda muitas das vezes ele é agredido nas ruas isso já chegou em unidades policiais e já vi até o policial civil por vezes também sendo ele está menos exposto ao calor da rua mas também sendo sendo vítima de agressões lógico o que eu estou relatando aqui é uma agressão dirigida ao policial a agressão essa questão interna das dificuldades encontradas eu a minha percepção não pode ser igual a de quem sofre então eu venho aqui mesmo agradeço a todos agradeço muito a doutora Marta Rocha ao deputado Paulo Ramos a todos pela oportunidade porque isso aqui é um aprendizado é um aprendizado que eu sempre procuro também repartir levar então fico contente de ver a participação hoje nós estamos com um público pequeno eu acho que muito também até por termos ousado concorrer com São Jorge mas hoje não é dia de São Jorge olha não não é segunda-feira mas a cidade está vazia doutora é um feriado é porque é um feriado na segunda eu nunca vim do Recreio até aqui com um trânsito tão leve quanto eu peguei hoje para vir então o centro da cidade está muito esvaziado muitas pessoas já se anteciparam mas eu fico muito feliz pela oportunidade fico muito feliz também e reforço essa importância de que eventos como esse contem também com pessoas que não sejam com pessoas não negras para que a sociedade enxergue como algo de importância para toda ela obrigado só quero dizer que eu convivi durante muitos anos com dois brasileiros importantes primeiro Abdias Nascimento e com o Caó que faleceu esse ano e que teve um desempenho de alto significado na Assembleia Nacional Constituinte e estava eu lá liderado pelo Caó nessas questões mas pois não deputado o deputado eu estou lido que bom doutor depois vamos ouvir o capitão Maico para depois ouvir a doutora Lívia não já eu só queria acrescentar aqui que o doutor Gilberts estávamos conversando ele narrou a nossa conversa sobre os fatos em que os policiais foram vítimas mas a gente não está querendo dizer que só aconteça isso pode acontecer o contrário também porque muitas das vítimas não denunciam então a gente fala não vamos mensurar para onde pende a balança porque muitas das vítimas não denunciam quando pode porventura vir a sofrer um destrato por injúria racial que for por parte de um policial obrigado nós criamos aqui o diploma Abdias Nascimento para homenagear as pessoas que lutam em homenagem à igualdade por favor capitão Michael bem boa tarde a todos cumprimento a todos delegada Marta Rocha deputada tenente coronel deputado Paulo Ramos olha eu sou major, ele me chama de coronel não alguém pode me confundir aí na rua opa vai merecer da promoção agradeço a oportunidade de estar discutindo um assunto tão sério tão amplo e que tem que ser muito discutido em nossa sociedade hoje a polícia militar ela tem 57% de negros ou pardos é um nível altíssimo mas infelizmente isso não impede que as pessoas tragam esse racismo subliminar como o major bem disse que em uma ocasião como ele bem disse que vivenciou em uma ocasião as pessoas transmitindo isso através do rádio hoje a gente tem os porta-vozes da polícia militar são negros a gente tem vários negros sendo promovidos hoje mesmo a major Priscila está sendo promovida tenente coronel a partir do dia 21 de abril é uma mulher negra uma minoria assim como a delegada doutora Renata do Amaral disse mulher negra em um cargo de comando a gente observa que em nossa sociedade pessoas negras não estão as pessoas não estão acostumadas a ver negros em cargos de chefia em cargos de comando isso as afronta de alguma maneira é um racismo que ela tem e esse ditado como o doutor Gilberto disse o álcool entra a verdade sai ela tende a agredir tende a confrontar quando está alcoolizada quando ela vê a pessoa negra é um cargo de chefia o negro também de outra forma ele às vezes ele não está acostumado às vezes a ter a mesma iniciativa ali que se ele fosse branco às vezes você vê o negro entrar em algum ambiente e ele ficar um pouco ali acanhado um pouco abatido um pouco baixo aquela autoestima baixa de tão acostumado a ser maltratado em diversas oportunidades isso é uma carga cultural já como já foi falado pelo major Nogueira vem toda uma carga histórica de ter sido fruto de uma escravidão que o mundo viveu nosso país viveu pessoa negra ter sido escravizada isso vem culturalmente nos negros até hoje chega em algum ambiente você olha ele está cabisbaixo ele entra às vezes você acha que ele é tímido não ele não está tímido ele está envergonhado de estar ali eu que sou do interior vivencio isso muito lá mas algumas pessoas já falam que você passa a ser branco quando chega alguma alguma ascensão as pessoas já te olham de outra maneira quando você está identificado bem o Pelé também já falou isso que as pessoas já olham para ele como uma pessoa branca então isso acontece você acende um pouco socialmente as pessoas já te olham você já passa a ser incolor é uma grande verdade isso eu só vim complementar um pouco a fala dos senhores para poder contribuir um pouco espero ter contribuído agradeço grandemente a oportunidade que a gente em 15 anos de polícia é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de discutir no tema de racismo nem na faculdade onde eu era um dos únicos negros a estar presente lá nos bancos escolares da Universidade Federal Rural lá na cadeira de direito e nem lá tive essa oportunidade de discutir e olhava para o lado também não via muitos negros lá estudando e muito menos dando aula espero que isso futuramente seja uma realidade que a gente veja mais negros em cargos de FIA de comando e em bancos escolares principalmente no ensino superior que é onde a gente vai conseguir mudar um pouco essa realidade já que o concurso público foi uma coisa que trouxe para a gente para a população negra uma oportunidade de ascensão social mas como fazer essa ascensão social se os negros não estão em bancos escolares principalmente no ensino superior isso é uma questão a ser vencida espero ter contribuído aí com essa tarde de todos e obrigado pela oportunidade obrigado capitão Magno doutora Lívia é para dizer que eu completei 54 anos do dia que ingressei na polícia militar para humilhar aqui o mais moderno ele é cascudo bom, muito boa tarde a todas e todos uma honra uma alegria estar aqui nessa audiência pública deputada Marta Rocha deputado Paulo Ramos obrigada pelo convite à defensoria e eu queria expressar especialmente a alegria em poder debater isso com meus pares com pessoas negras meus colegas de trabalho do estado do Rio de Janeiro da polícia militar polícia civil degase secretarias que são pessoas negras que enfrentam no seu dia a dia essa realidade do racismo seja nossa vida pessoal seja nas práticas institucionais e eu quero afirmar aqui uma positividade muito grande que eu já vejo nessa iniciativa que é a primeira audiência pública em que eu participo que envolve forças de segurança em que se fala tão abertamente e em que existe um consenso de que o racismo é um problema a ser tratado nesses espaços eu já estive aqui nessa casa outras vezes debatendo com colegas de trabalho do estado das forças de segurança que não foram capazes de nem reconhecer que existe racismo no nosso cotidiano ainda que nessas maneiras menos explícitas e talvez não tão no trato interpessoal mas no modo de funcionamento das nossas instituições então acho que esse cuidado que os deputados tiveram em exigir que houvesse representatividade nas instituições como o doutor Carlos colocou o doutor Gilberts também realçou a importância disso é muito relevante para que se tenha um debate qualificado que é muito desgastante para os trabalhadores negros das forças de segurança para a sociedade civil que é atendida por essas forças de segurança ter que ficar lutando num debate público para que se reconheça que existe racismo isso é muito desgastante e frustrante então acho que esse cuidado é essencial e eu queria saudar os deputados por essa abordagem inovadora da audiência pública acho que a partir daqui a gente consegue fazer um debate muito qualificado e eu observei que tive o prazer de ouvir os senhores e senhoras falarem antes de mim e observei que tem algumas questões algumas imbricações interessantes que se comunicam muito com o cotidiano de trabalho da defensoria dos atendimentos da defensoria por exemplo os colegas homens em geral narraram que sofrem mais situações de discriminação no âmbito pessoal do que dentro das instituições mas eu vi também que as colegas mulheres se sentiram mais afetadas pelo racismo dentro das suas corporações e ora a gente tem eu posso trazer aqui pelo menos duas experiências de atendimento de uma major da polícia militar que sofreu assédio de natureza racista por parte de um colega de trabalho um superior hierárquico e também um atendimento de uma guarda municipal que está sofrendo uma perseguição por conta do seu cabelo duas profissionais negras dessas corporações que em sintonia com o relato que é trazido aqui por todos os colegas mostra que o racismo não só é uma uma praga difícil de ser detectada e explicitada mas ele também é um mecanismo que se imbrica com outras formas de opressão como sexismo como a discriminação de classe e que vai produzir efeitos diferentes de acordo com cada tipo de sujeito que está envolvido nessa situação então por exemplo hoje essa major que foi racialmente discriminada pelo seu superior hierárquico está sendo assistida pela defensoria também pelo ministério público e esse superior hierárquico sofre um processo criminal na auditoria de justiça militar por conta do racismo que ela sofreu da mesma forma a gente está discutindo em relação a guarda municipal que foi transferida de lotação simplesmente pelo fato do cabelo dela ter sido considerado incompatível com atividades operacionais de rua começou a se exigir que ela tivesse sempre de cobertura e num certo momento isso se transformou numa ofensa mais explícita e grave a ponto dela ser questionada que cabelo é esse você tem que arrumar esse cabelo você não pode trabalhar aqui dessa forma quando ela tomou a decisão de deixar de alisar o cabelo uma profissional uma servidora pública negra que está sendo atingida brutalmente dentro da sua corporação pelo racismo inclusive nessa faceta interpessoal e além de perceber essa questão aqui nas nossas falas no debate eu acho que um ponto que a defensoria talvez possa contribuir seja na linha do que a Rosana colocou do racismo institucional nós lidamos muito com o mecanismo da falha coletiva das nossas instituições em proteger de uma maneira igualitária os direitos que essas instituições foram forjadas para proteger em relação às diferentes raças e aqui a gente pode citar uma série de exemplos eu vou tentar trazer da nossa experiência exemplos que tocam a polícia militar exemplos que tocam a polícia civil mas queria destacar também que o sistema de justiça tem que ser profundamente envolvido também na discussão porque não há um passo da polícia militar ou da polícia civil na nossa sociedade que não envolva o controle judicial o controle externo a ser exercido pela defensoria pelo ministério público então todos nós temos uma grande responsabilidade em tratar disso aqui é muito importante eu acho fazer essa ressalva de não somente apontar o dedo para as instituições que lidam com a ponta do problema e que estão às vezes até mais fragilizadas do que o sistema de justiça que é quem tem o poder da caneta o poder da responsabilização ou da do controle da prevenção desse tipo de mecanismo então no aspecto da polícia civil eu acredito que tem uma uma experiência da defensoria que pode ser resgatada que é em relação ao atendimento das vítimas do crime de racismo existe talvez uma uma falta de compreensão ou falta de discussão do tema racismo que nos leva a ter a impressão que os colegas podem me corrigir e colocar o ponto de vista da polícia que é a seguinte a lei CAO ela tem sido muito pouco aplicada em termos de qualificação daquele delito investigação daquela situação como efetivamente racismo que é um crime que tem um tratamento muito mais duro do que a injura racial e na verdade a gente tem uma minimização desses atos criminosos que são ordinariamente recorrentemente tratados como meros crimes contra a honra nós vivenciamos situações na defensoria que a pessoa foi impedida de entrar no estabelecimento em que ela teve tratamento diferenciado no ambiente de trabalho que se amoldam perfeitamente a conduta tífica da lei 7716 a lei CAO no entanto nós vemos que talvez exista uma dificuldade não sei se é de natureza operacional eu não tenho esse conhecimento interno das instituições para discutir isso pode ser uma dificuldade também do ponto de vista cultural de se minimizar o racismo o tempo todo mas nós vemos que com frequência as vítimas de racismo que são atendidas na defensoria reclamam e buscam através dessa assistência jurídica reconfigurar o amoldamento a moldura típica que aquele crime recebeu no momento que ela foi registrar a ocorrência e como que isso é minimizado é tratado como um crime de juizado especial criminal um crime que na visão do senso comum se resolve com entre aspas cesta básica não vai dar em nada e tudo mais então existe essa grande frustração das pessoas que vão buscar denunciar crimes de racismo em relação a como que as forças de segurança e do sistema de justiça tratam esse tipo de delito e a gente sabe que quando o negro então é vítima e a negritude é o bem jurídico a ser protegido talvez a gente precise enfrentar esse tratamento desigual que o bem jurídico é valor dessa cultural reconhecimento dessa etnia desse grupo é pequeno potencial ofensivo e aí a gente não tem um problema legislativo normativo a gente tem uma lei perfeita temos uma constituição que diz que o racismo é crime inafiançável e temos convenções internacionais tratados internacionais que cuidam desse delito mas na prática no que toca assistência a vítimas desse tipo de crime é muito difícil efetivar uma responsabilização e eu acho que tem essa dificuldade de como que a gente pode trabalhar talvez dentro da polícia civil ou com os membros do ministério público para criar essa cultura de que o crime de racismo ele precisa também ser reconhecido nos moldes da lei CAO e quando o código penal foi reformado para prever a injúria qualificada por motivação racial a lei CAO perde muita efetividade e a gente precisa pensar sobre isso no que diz respeito a polícia militar a gente colhe também algumas experiências do dia a dia do atendimento da defensoria agora falando dos usuários desse serviço das forças de segurança que aí podem se traduzir em vivências ainda mais dramáticas a gente sabe que existe uma tendência que já foi colocado pelos colegas de perfilamento racial abordagem segundo estereótipos acho que o Dr. Carlos coloca isso com muita propriedade e aqui a gente não está falando de intencionalidade acho que é muito importante discutir como que o racismo institucional não tem nada a ver com intencionalidade a gente não está dizendo que este agente público ou aquele agente público é racista é preconceituoso mais das vezes vai ser uma pessoa negra que vai estar atendendo um cidadão ou cidadã negros porém nós precisamos observar como que a tomada de decisões o processo de tomada de decisões no sentido de onde investir recursos de que forma aplicar esses recursos definir o modo de operação de funcionamento dessas forças de segurança são afetados por hierarquias raciais então quando se decide e quando se toma como protocolo de abordagem dar total liberdade a um agente público para definir quem é suspeito a gente permite que isso seja amplamente influenciado por estereótipos culturais então se o agente da ponta tem total discricionariedade para definir o que é suspeito o que é um indivíduo suspeito um cidadão suspeito ou para definir quem é alvo de uma busca quem pode ser alvo de uma revista isso certamente vai ser atravessado por estereótipos e questões de discriminação racial e aqui independente de se tratar de uma pessoa que tem preconceito ou não preconceito a gente tem uma falha coletiva das instituições em proteger a integridade das pessoas de maneira igualitária se no Leblon por exemplo a revista na Gáve de uma pessoa que está saindo da PUC da Pontifícia Universidade Católica é diferente em relação a um jovem que está transitando na Maré é preciso que a gente discuta quais são os protocolos que nós estamos oferecendo para os nossos agentes para que eles distinguam o seu proceder em cada uma dessas localidades e é preciso atentar para que existem bairros existem espaços na nossa cidade que são espaços negros como já foi falado aqui por diversos colegas então independente de se tratar de uma questão de preconceito a gente sabe por exemplo que o direito à vida ou o direito à inviolabilidade do domicílio é diferente num espaço negro é diferente num espaço branco e isso nada mais é do que racismo institucional então acredito que a casa aqui tem muitas contribuições a oferecer em termos de buscar uma reforma nas nossas instituições acho que assim como o sistema de justiça ainda tem que avançar muito nisso nós na defensoria temos procurado cortar na própria carne acho que como a doutora Conceição coloca muito bem a defensoria também é uma instituição racista como todas as nossas instituições públicas nós temos segundo o quarto diagnóstico das defensorias no Brasil apenas 4,4% de defensores e defensores que se autodeclaram pretos então é um número ridículo ínfimo completamente insuficiente é impossível prestar um serviço de acesso à justiça adequado para a nossa população com esse número e eu acho que esse número reflete da mesma maneira a compreensão do Ministério Público e do Judiciário ou talvez por serem instituições mais tradicionais seja até pior eu não tenho os dados exatos e nós estamos procurando fazer esse questionamento é uma questão às vezes de um agente solitário você ali que está envolvido com o tema que se discute discriminação e racismo e fica batendo mas felizmente a gente tem avançado em algumas formas de demonstrar como que o acesso à justiça ele estruturalmente é diferente para pessoas brancas e para pessoas negras então uma das metodologias que tem proporcionado uma eficácia nessa discussão é a pesquisa pesquisa científica sobre as nossas atividades então um dos exemplos é uma pesquisa recente que tem sido produzida sobre as audiências de custódia em que a gente conseguiu detectar índices diferentes de soltura dos réus em audiências de custódia brancos e pretos isso é muito relevante para que a gente possa discutir em que medida que o Tribunal de Justiça que a Defensoria que o MP está sendo capaz de oferecer igualitariamente acesso aos direitos previsto na nossa legislação e acho que isso pode ser feito para as forças de segurança também em que medidas abordagens estão focando em bairros negros ou estão focando em pessoas negras nos transportes públicos em que medida a política de enfrentamento às drogas nas forças de segurança está se concentrando no varejo como o Dr. Carlos colocou isso é uma questão dramática quando a gente concentra no varejo as ações das forças de segurança a gente está concentrando nas populações mais vulneráveis do ponto de vista racial econômico dos serviços públicos e a gente está produzindo risco à vida para todos esses profissionais a gente está colocando os praças os soldados os profissionais da ponta que vão ser mais profissionais negros naturalmente numa situação de exposição à vida a vida deles vai estar mais em risco a vida do cidadão vai estar mais em risco então essas práticas precisam ser revistas a defensoria tem uma série de sugestões que pode trazer aqui para essa casa e no resumo muito breve atualmente nós estamos defendendo que se reforme a política de segurança do estado do Rio para estabelecer uma política não de segurança pública mas uma política de segurança cidadã que ela coloque em primeiro lugar a proteção à vida de toda e qualquer pessoa a proteção dos direitos à integridade à segurança de toda e qualquer pessoa independente do território que ela está da classe social que ela ocupa do sexo que ela tem ou da sexualidade que ela exerce a gente busca através me perdoa só vou pedir para o deputado Paulo Ramos me perdoa quem precisa sair aflito aqui só quer se despedir o doutor Ramos falou que hoje está do negócio do influência de São Jorge mas eu quero só dizer que fiquei muito contemplado com esse encontro e depois vamos fazer uma análise e ver a possibilidade de desdobramento mas peço assim 10 milhões de desculpas salve Jorge obrigado doutora Livre estou me aproximando aqui da conclusão imagina imagina deputado os três elementos essenciais que nós temos defendido são a transparência prestação de contas e a responsividade que se crie uma situação de governabilidade democrática dessas forças de segurança e falar de governabilidade democrática significa também falar em representatividade que haja as pessoas negras em posições de tomada de decisão pessoas negras que possam fazer discussão de protocolo de abordagem de como responsabilizar por exemplo por uma operação fracassada não apenas o agente que está na ponta arriscando a sua vida mas o comando de onde partiu a ordem daquela operação e a escolha de fazer daquela forma colocando em risco a vida de pessoas que estão trabalhando como profissionais e também que são usuários e usuárias desse serviço e acredito que as ações afirmativas tenham um papel fundamental na criação dessa governabilidade democrática das instituições precisamos rever as políticas de cotas nos concursos públicos e para dar aqui a minha última contribuição queria deixar a experiência da defensoria que colocou ontem publicou no diário oficial o seu último edital para ingresso na carreira que a gente fez uma discussão grande sobre a efetividade da política de cotas a gente tinha abstratamente uma política de cotas prevista mas na realidade ela não estava funcionando porque para se passar nas fases do concurso de defensor público você precisa atingir uma nota mínima de 50 e independentemente de ter vaga reservada ou não pouquíssimas pessoas atingiam essa nota mínima a gente fez uma proposta através do núcleo contra a desigualdade racial que foi acatada pelo conselho superior da defensoria de que na primeira fase se crie listas diferentes de concorrência então nós vamos ter obrigatoriamente 104 pessoas negras classificadas na primeira fase independente da posição que elas estão na classificação geral tem a reserva para pessoas com deficiência para pessoas negras e para pessoas hipossuficientes e a gente entende que esse é um processo longo é um processo que costuma dar resultados a longo médio e longo prazo mas que é um processo decisivo para a reforma dessas instituições para que a gente consiga cortar na carne acho que isso é muito relevante e eu concluo aqui agradecendo pela oportunidade de ouvir as falas de todos vocês que me enriqueceram muito para mim a discussão e coloco a defensoria à disposição da deputada para a gente seguir nos encaminhamentos bom eu quero muito agradecer deputado Paulo Ramos precisou se ausentar mas a iniciativa do deputado Paulo Ramos que nos trouxe essa reflexão eu quero dizer que a minha origem é a polícia civil por onde eu passei por mais de 30 anos e tem a oportunidade de razão do meu mandato fazer sempre um debate dentro das universidades sobre esse tema que se nós fizéssemos uma retrospectiva a década de 80 quando passávamos no processo de redemocratização a segurança pública já fazia parte daquela agenda então tenho sempre a oportunidade de fazer com as universidades uma discussão sobre o tema segurança pública e eu costumo dizer que o policial e aí me refiro ao policial civil o policial civil não vem de Marte nem de Vênus o planeta do amor e a próxima pergunta é indagar aqueles universitários qual deles passaram por uma delegacia entraram e desejaram um Feliz Natal para um policial civil que estaria de plantão no dia de Natal e se nós reproduzíssemos essa pergunta para todos os organismos que aqui estão também poderíamos perguntar quem no dia 31 na praia de Copacabana se aproximou de um policial militar e desejou um Feliz Feliz Ano Novo e provavelmente em todas as instituições invariavelmente a resposta é silenciosa ou seja muito difícil ter algum tipo de após a pergunta alguém que se apresente diga não eu entrei na delegacia no dia de Natal e eu sempre até pela minha militância feminista eu sempre pergunto e no dia das mães já que hoje não é doutora Renata nós somos 20% do efetivo da polícia civil nós mulheres e aí quando a doutora Renata coloca aqui ela numa contagem rápida e quando ela falou eu comecei a me lembrar das nossas companheiras negras e realmente não sei se são apenas 10 mas é um número que é efetivamente pequeno então isso mostra e se nós fôssemos migrar como é muito comum as mulheres para aquilo que é dito ainda que de uma forma cordial nós poderíamos da mesma forma que poderíamos lembrar né que eu não sei porque estou batendo mas ela sabe que está apanhando no sentido do racismo nós poderíamos dizer do negro de alma branca ele é tão bom que ele é um negro de alma branca então na verdade isso mostra como o preconceito é silencioso isso mostra como ele é pouco detectado talvez por isso é que tanto o deputado Paulo Ramos quanto eu quando construímos em dupla a realização desta audiência e foi até difícil escrever isso sabe doutora Renata foi difícil escrever isso ao pedir aos chefes das instituições que as representações fossem negras porque quem conhece a realidade da negritude é o povo é uma fala diferenciada a minha fala é uma fala de aprendizado né a vida me fez entender e me fez não enfrentar a questão do racismo mas é totalmente diferente da doutora Roberta quando ela diz que nos espaços de poder que ela circula como era a dificuldade dela de se fazer verificar como uma detentora de um espaço de poder né e acho que a doutora Lívia a doutora Conceição e todos os outros doutor Carlos e os nossos companheiros da polícia militar doutora Rosana trouxeram muito nosso companheiro da secretaria de segurança trouxeram muito bem esse sentimento né então dito isso o que eu gostaria aqui já de encaminhar seria muito importante né que todos aqueles que fizeram as suas ponderações trouxessem para a comissão de segurança pública qual desdobramento que seria possível eu vislumbro aqui vários desdobramentos né acho que a comissão de segurança pública por exemplo doutor Carlos Oliveira pode ser um aliado da polícia civil na efetivação já que a lei que autoriza né a criação da delegacia na efetivação da criação da delegacia nesse universo de dificuldade financeira é importante que a gente faça as boas escolhas então talvez seja importante isso a comissão de segurança pública pode trabalhar junto com a escola do legislativo né aqui ouvindo nosso companheiro da secretaria de segurança um acompanhamento da utilização desse aplicativo né e talvez aqui promover um grande debate sobre os resultados desse aplicativo a comissão de segurança pública doutora Lívia pode interceder junto a polícia militar e a polícia civil né pra que lá no momento da formação dos seus quadros né a gente possa estabelecer exatamente alguns critérios nessa formação né porque eu sempre digo isso o policial que está na ponta ele é totalmente desassistido é assim na delegacia de polícia e é assim na polícia militar quem está na viatura porque a hora que chega um flagrante né há uma solidão no exercício da função policial eu quando decido pela liberdade ou pela prisão de alguém eu estou decidindo eu estou fazendo justiça então quanto melhor seja eu inspetor seja eu oficial seja eu delegado seja eu do início da carreira militar quanto melhor for a minha formação mais segura vai ser a minha decisão e mais qualificada vai ser a minha decisão quando um policial militar resolve conduzir alguém em uma delegacia de polícia ele está fazendo justiça na ponta ele está naquele momento dando uma ordem verbal de prisão e naquele momento cerceando a liberdade de alguém então eu acho que seria muito bom ouvir da polícia civil ouvir da polícia militar do degas da secretaria da defensoria lá da questão do sistema penitenciário por exemplo nós hoje isso foi dito aqui na CPI da violência contra a mulher nós temos cerca de sete ou oito estabelecimentos prisionais que recebem mulheres nas delegacias de mulheres nós conseguimos uma coordenação das mulheres no sistema penitenciário essa foi uma ponderação que foi feita no relatório da CPI que nós tivéssemos também uma coordenadoria junto aos estabelecimentos que recolhem as mulheres presas quando a gente vai se debruçar para a questão das mulheres presas a gente poderia ficar aqui outro tempo falando de direitos e de reconhecimento então eu acho que o importante dessa audiência quero mais uma vez saudar a iniciativa do deputado Paulo Ramos não é o que nós fizemos hoje mas sim aquilo que nós podemos fazer no futuro ou seja é tornar essa reflexão tão fértil como as mulheres gostam de dizer que foi travada aqui que seja feita com proposições que possam sim construir uma sociedade que seja justa uma sociedade que seja solidária e uma sociedade que não seja preconceituosa por isso muitíssimo obrigado a todos e a todas aquelas que trouxeram aqui essa contribuição que foi tão importante nessa audiência então nada mais havendo a discutir declaro encerrada a audiência e agradeço mais uma vez a contribuição de todas e todos que tiveram aqui nesta manhã muito obrigada obrigado